Tem dias que a minha manhã começa desse jeito, Ezequielzito no quarto e eu no quarto da Elisa agarradinha com ela. Já outros dias, é o contrário né, eu na minha cama pleníssima dormindo e quem tá lá no quarto? O Ezequiel com a Elisa. Já outros dias, começa exatamente como eu gostaria que eu começasse todos os dias. Eu e o Ezequiel agarradinhas na nossa cama, eu acordando sozinha, tranquila, olhando a babá Elisa calma, acordo fiel. E quando eu vou ver, a Elisa tá acordada e aí sim eu vou lá no quarto pra começar a cuidar da minha princesinha. Eu começo trocando a fralda dela e trocando de roupinha também, porque à noite eu coloco uma roupa bem quentinha, porque ela se descobre, então eu coloco uma roupa bem quentinha pra ela não passar frio. Já durante o dia, a gente já coloca uma coisa mais levinha, de acordo com o tempo. Não é porque tem pouco cabelo que vai ficar o cabelo solto não. Eu adoro prender o cabelo da Elisa gente, já tô sonhando com vários penteados que eu vou fazer quando esse cabelo estiver grande. Agora eu vou para a sala. Vou lá porque geralmente o Kaique já está lá na sala. Gente, é sério, o Kaique acorda antes da galinha cantar. Nem é a galinha que canta, é o galo, mas tudo bem. E aí eu fico lá um pouquinho com ele, dou bom dia. A Elisa também fica no chameguinho com mamão, que ela chama o Kaique de mamão, que é de irmão. E aí eu deixo eles dois juntos um pouquinho, peço o Kaique pra dar uma olhadinha na Elisa. Enquanto eu vou lá no meu quarto trocar de roupa, escovar os dentes e tudo mais. Assim que eu chego no quarto, o Ezequiel tá sempre dormindo. Ele fala que vai acordar, mas volta pra cama. Aí eu tenho que acordar ele novamente. Aí a gente vai pro banheiro, escova os dentes juntos. Isso quando dá, né gente? Porque às vezes é cada um por si. Mas vamos dizer que quando dá pra fazer as coisas juntos, é dessa forma que funciona. E aí eu tenho que acordar, né gente? E aí eu tenho que acordar, né gente? E aí eu tenho que acordar. Depois de escovar os dentes, eu troco de roupa também. E aí eu vou pra sala. O Ezequiel vai dar bom dia às crianças. Quando ele ainda não viu as crianças, né? E em seguida ele vai preparar o café da manhã pra gente. Enquanto isso eu fico com as crianças no sofá vendo o desenho. Café da manhã pronto. Vamos todos tomar café juntinhos. Olha que sem vergonha. Eu ia dar bananinha a ela, ela não queria, ó. Toda vez que eu tento ela fala que não aceitou. Mas quando o Kaique fala que vai dar, olha só que sem vergonha. Ela abre o maior bocão e aceita de boa. Depois do café da manhã, eu volto a ficar com as crianças na sala. Fico vendo a Elisa, que ela fica vendo televisão, come biscoitinho. E ensino o Kaique a fazer o dever do colégio. Ou às vezes só corrige, porque ele já fez anteriormente. E o Ezequiel Zito aproveita pra ir pra academia. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Quando o Ezequiel chega, ele já vai direto pro banho, né gente? Porque ele chega suadaço. Nesse momento, o Kaique já acabou o dever, já foi guardar os cadernos dele. Volta pra ficar comigo vendo televisão. E aí quando o Ezequiel termina o banho, ele fica na sala com as crianças, enquanto eu vou pra cozinha fazer o nosso almoço. Tchau. 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 E aí eu arrumo a mesa e nós vamos todos almoçar. E assim se encerra a nossa rotina pela manhã. Clique em gostei, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você quer ver a nossa rotina noturna e a nossa rotina da tarde. Beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Bye. Tchau. Tchau.